Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Costa, falo direto de Volta Redonda, tenho 13 anos e eu sou apaixonada por jornalismo. Bom, o Brasil que eu espero para o futuro é um Brasil com mais diagnóstico precoce e menos preconceito com os autistas. Esse é o Brasil que eu espero para o futuro e todos nós.